Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Marinha dos Estados Unidos envia submarino nuclear de mísseis guiados ao Oriente Médio e exercícios militares com Israel sugerem alvo na região. Em meio a crescentes tensões na região do Oriente Médio, a Marinha dos Estados Unidos anunciou o envio de um submarino nuclear de mísseis guiados para a área, que tem a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro Tomahawk. Já estão operando na região, segundo informações da agência Reuters. A medida ocorre em meio a tensões crescentes com o Irã, que recentemente aumentou sua produção de urânio enriquecido e realizou exercícios militares em larga escala no Golfo Pérsico. Além disso, exercícios militares entre os Estados Unidos e Israel realizados em janeiro deste ano sugerem um possível alvo na região. Segundo informações do comandante do exército americano na Europa e na África, general Christopher Cavoli, os exercícios tinham o Irã como alvo implícito. As manobras envolveram a simulação de um ataque de mísseis balísticos e a utilização de sistemas de defesa anti-mísseis. O objetivo era testar a eficiência dos sistemas de defesa de Israel e dos Estados Unidos, em caso de um eventual ataque iraniano. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã tem aumentado desde a saída do governo americano do Acordo Nuclear de 2015 e a imposição de sanções econômicas contra o país. O Irã, por sua vez, tem aumentado a produção de urânio enriquecido e reduzido as suas obrigações no âmbito do acordo. O país também tem sido acusado de realizar ataques a navios-tanque no Golfo Pérsico e de apoiar grupos militantes na região. O envio de submarino nuclear e os exercícios militares com o Israel sugerem uma escalada da tensão na região do Oriente Médio, o que pode levar a um conflito ainda maior. Ao longo dos anos, os Estados Unidos buscavam soluções diplomáticas para as diferenças com o Irã, a fim de evitar uma guerra que teria consequências catastróficas. No entanto, ultimamente, os norte-americanos têm adotado uma postura mais dura, realizando exercícios militares na região como forma de intimidar Teherã. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. Eafo alis... Eafo alis... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL